Música Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor superto Existe o teu olhar Não tenhas medo das horas Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já suou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é pouco E vai queimando aos poucos O coração Sozinho da madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem este amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenhas medo das horas Não tenhas medo das horas Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Sem este amor Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada O frio da madrugada Já suou meu corpo Nada mais importa A vida perde a razão